Você já conhece a nova moto premium de baixa cilindrada da Yamaha, a FZ15? Essa moto parece ser tudo de bom, mas na realidade ela não é tão boa assim. Fala galera, aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, a Yamaha lançou uma nova moto, uma categoria até nova aí, que é a moto de baixa cilindrada modelo premium. O que significa isso? É uma moto de baixa cilindrada mais incrementada, certo? E essa nova moto é a FZ15, rapaziada. É uma moto espetacular, já tá pra chegar aí no próximo mês, no mês de setembro, beleza rapaziada? Tá todo mundo falando bem dessa moto, que essa moto vai vender bem, que todo mundo quer comprar ela. Eu acho que a galera tá se precipitando um pouco. Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês a realidade da nova Yamaha FZ15, beleza? Essa daí, como vocês podem ver, é a nova FZ15, também chamada de Phase. Um detalhe importante, rapaziada, é que a Phase Z150 não vai sair de linha, ela vai continuar. Só que a questão é que a Phase Z150 é um pouco mais básica, e a FZ15 ela é bem mais completa. É realmente uma moto premium de baixa cilindrada. O motor dela vai continuar sendo um motor de 150 cilindradas, o mesmo motor da Cross, da Facto 150 e da Phase Z150. É um motor muito bom, Blue Flex, certo? É um motor de 12 cavalos, certo rapaziada? É aquele motor 150 já consagrado de Yamaha, que não tem erro muito bom e econômico. Então ela veio com esse design extremamente agressivo, um design de moto top, parece até a Phase Z250 das novas, né? Com esse modelo totalmente agressivo e robusto, é realmente uma moto muito bonita. Com o seu farol de LED, com o canhão de LED, né galera? Que dá uma ótima iluminação, logo mais vou falar pra vocês qual é o problema desse farol, certo? A lanterna traseira também é em LED, porém os piscas não são LED, é aquele modelo tradicional da Yamaha de lâmpada halógena, certo? Então ela não é full LED, é apenas no farol e na lanterna traseira, certo? Pisca continua normal no padrão da Yamaha. Ela conta aí com freio a disco na dianteira, com ABS e freio a disco na traseira, rapaziada. É realmente uma novidade pra uma moto de baixa cilindrada ter freio a disco na traseira. Nossa, se a Titan viesse com isso, seria muito bom. Então a Yamaha foi lá e fez a sua baixa cilindrada com freio a disco na traseira. Isso é ótimo, rapaziada. E o freio ABS na frente também é muito bom. Poderia ser na frente e atrás? Poderia. Mas que bom que colocaram pelo menos na frente, que a frente é mais perigosa, né rapaziada? Pra quem não sabe, um freio a disco na frente, se você apertar muito forte, ele derrapa, a frente fecha e você cai. Já o freio traseiro, se ele travar e derrapar, é um pouco difícil de cair. É mais difícil que o dianteiro. Então acredito que é por isso que eles colocaram apenas o ABS na dianteira, certo? Outro diferencial muito importante, rapaziada, são as rodas. As rodas são a mesma da Phase 250. É um pneu 110 na frente e um 140 na traseira, rapaziada. É um pneu bem grande. Conta também com escapamento curtinho, estilo da Phase 250 mesmo. Bem pequeno, bem bonito. Normalmente moto de baixa cilindrada tem aquele escape grandão, né? Mas ela não, ela veio com um escape muito top, curtinho, bonitinho. O painel dela conta com muitas funções. Tem indicador de marcha, que é coisa que a Titan não tem. Tem o modo de economia, que é coisa que a Titan também não tem, certo? O tanque dela, rapaziada, é dividido em três carenagens. Então se por acaso você chegar a cair e arranhar uma das carenagens, vocês podem comprar apenas o lado direito ou o lado esquerdo ou a parte central das carenagens do tanque, certo? Infelizmente, a tampa do tanque continua aquele padrão que sai, certo? Sem ser aquela aeronáutica que é plugada próprio no tanque. Para não ter perigo de cair ou perder, né? Infelizmente, eles continuaram com a tampa do tanque do modelo antiga. Deixaram só um designzinho ao redor para parecer mais bonita. Mas é a tampa antiga. Outro ponto muito importante é o amortecedor traseiro, que agora é central, no estilo monocross. É um amortecedor super confortável aí da linha Phaser, né? E ele é central, já dá uma estética muito mais bonita do que aqueles dois amortecedor lateral, certo? Vamos ver agora as cores que ela vai vir, rapaziada, no próximo mês. Ela vai vir na cor Midnight Black, que é full black, toda pretona, muito bonita, vai ficar legal pra caramba. Vai vir também no azul Racing Blue, certo? Um azul muito lindo, característico da Yamaha. E vai vir um vermelho chamado Magma Red. Que bom, rapaziada. São cores muito vibrantes e bonitas, certo? Na minha opinião, apesar de eu ser fã de vermelho, eu gostei muito da com a azul. A azul, ela realmente tá muito linda. Combinou com o modelo dela e a cara da Yamaha. Esse azul, né? Então, vou falar agora pra vocês os pontos negativos dessa FZ15, que eu acho que foi um pecado aí da Yamaha trazer uma moto premium e cometer esses erros. Primeiro erro, rapaziada, foi a tampa do tanque. Realmente foi um erro, era pra ter colocado a tampa do tanque estilo aeronáutica, né? Estilo da FZ250 e da Lander. Seria muito mais da hora, mas não. Colocaram a tampa antiga. O outro erro gravíssimo foi a questão dos piscas. Não ter colocado piscas de LED, ter deixado esse piscas grandão, do tipo a loja, né? Aquele piscas padrão da Yamaha, né? A Yamaha ainda não tem um piscas de LED padrão. Pelo menos aí a Honda já tem na Twister e na XR300 os piscas de LED padrão delas. Porém, a Yamaha não tem nem nas motos de média cilindrada, ela não tem um piscas de LED. Então acredito que foi por isso que ela não colocou na FZ15, porque ela não tem nenhum piscas de LED padrão pra moto de média cilindrada. Se tivesse nas médias, ela teria colocado também nessa moto, na FZ15. Outro ponto, bem difícil até de citar, mas é negativo, rapaziada, é a questão do farol com esse canhão de LED. Esse farol, essa bolinha de gude que tem nele, rapaziada, vocês não tem noção de como é cara. E adivinha quanto custa esse farol de canhão de LED? Rapaziada, tá custando aí 5 mil reais à vista na Yamaha. Esse farol, rapaziada, é extremamente caro. É o mesmo farol que tá na nova Croster, certo? Eu acho um erro. Tem aquele outro farol da Lander aí, da FESA 250, que é de LED, porém não é canhão de LED. Então esse era o farol que era pra vir pra FZ15, porque é um farol de LED top, porém vai custar aí no mínimo 2 mil reais, diferente desse de canhão de LED, que custa 5 mil reais. Esse de canhão de LED deveria ficar em motos de alta cilindrada, por exemplo, MT07, MT09. Elas devem ter o canhão de LED, que são motos realmente caras, que faz sentido ter um farol de 5 mil. Mas na FZ15 não faz sentido. Até um farol de LED de 2 mil ali, até entendo. Mas um farol de 5 mil foi um erro. Outro erro, rapaziada, dessa moto foi essas rodas. Eu achei um erro ter colocado um pneu 110 na frente e um pneu 140 atrás. Detalhe, não é só o pneu, rapaziada. A tala do aro é mais larga. O que é que acontece? Como esse motor 150 tem apenas 12 cavalos, as rodas mais pesadas, a moto vai ter menos final e menos saída. Ela vai ter que arrastar mais peso pra se desenvolver. Sem falar que o pneu mais largo vai encostar mais no solo e vai gerar mais atrito. E o arrasto dele vai ser mais pesado. Então essa moto com certeza não vai andar, rapaziada. Se a própria Faze 150 já não anda bem, dá o seu 130 de final. Essa FZ15 eu tenho quase certeza que ela só vai dar o 120 de final. Vai ser fraquinha pra caramba. O motor é bom, tem uma forcinha legal. Mas pra carregar todo esse peso, ela vai perder desempenho. Outro ponto negativo aí, que talvez não seja tão negativo assim, dependendo da opinião. Mas eu acredito que deveria ter vindo com a suspensão invertida. Falando em ser uma moto premium de baixa celerada, com um farol desse de 5 mil, não custava nada ter colocado uma suspensão invertida. Seria até mais barato do que a própria farol. Então agora vamos falar de preço, rapaziada. Agora que você sabe tudo sobre a moto, pontos positivos e negativos, vamos falar de preço, pra ver se realmente compensa tá pegando essa moto. O preço sugerido no site da Yamaha, da nova FZ15, custa R$ 16.990, ou seja, R$ 17.000. É um preço extremamente tentador, só que nós sabemos que o preço sugerido no site não é o que chega na nossa cidade. Por exemplo, aqui em Fortaleza, Ceará, a Titan custa R$ 15.000 no site da Honda, o preço sugerido, né? Mas na prática, nas lojas, ela zera, tá custando R$ 19.000. Então se a gente for analisar o valor sugerido, né? R$ 17.000 da FZ15 e R$ 15.000 da Titan são R$ 2.000 de diferença. Então como no site o sugerido a diferença é de R$ 2.000 e a Titan na Honda custa R$ 19.000 na prática, na realidade aqui em Fortaleza, Ceará, eu sei que tem outros estados aí que são mais baratas, né? Mas aqui em Fortaleza, Ceará, São Paulo, cidade grande assim, vai ser sempre muito cara. Então R$ 19.000 na Titan, se a diferença é de R$ 2.000, provavelmente a FZ15 vai vir por R$ 21.000 na própria Yamaha, certo? Pra você tirar da loja, vai estar custando mais ou menos isso. Numa FZ15, será que compensa? Será que não é melhor pegar logo a Phaser 250 que tem mais motor que também é muito econômica? Ou até mesmo a Twister 250 que também é mais econômica com seis marchas, né? Que essas outras todas são cinco marchas. E aí? O que é que compensa? Então na prática, rapaziada, a galera fala que ah, não vou mais comprar a Titan, vou comprar agora a FZ15. Eu acho que não vai acontecer, rapaziada. Sabe por quê? Porque essa história já se repetiu. E essa história se repetiu com a DR160, rapaziada. Uma moto premium que já tá um tempo aí no mercado, mas eu nunca nem vi essa moto pessoalmente de tão poucas que foram vendidas. É uma moto espetacular, rapaziada. Mais completa que a FZ15. Ela tem pisca de LED. O farol de LED já é um LED mais em conta, rapaziada. Ela tem suspensão invertida, galera. Então a DR160 é uma moto premium de verdade comparado com a FZ15. E o motor é até mais forte, galera. O motor dela tem 15 cavalos de potência. Ou seja, a mesma potência da Titan. Então além dela entregar o que a Titan entrega de potência, ela ainda entrega mais com a tecnologia e design. Já a FZ15 não. A FZ15 dá um design ou tecnologia, porém perde em potência. Então vai meio que equilibrar o jogo entre Honda e Yamaha. Mas a DR160 ganha das duas fácil. Porém, ninguém tá comprando essa moto porque a galera não quer moto cara, rapaziada. Ainda mais de baixa cilindrada. O pessoal quer moto barata. Então vai ser poucas unidades da FZ15 que vão ser vendidas. Na prática, não vai ser todo mundo que vai querer ter ela. Então se você tá pensando em comprar uma moto de baixa cilindrada, pense bem em qual você vai pegar. Porque a FZ15 nem essas coisas todas como estão dizendo. Ela é, mas poderia ser mais barata. Até porque ela não tem tudo que poderia ter uma moto premium, né? A grande desvantagem da DR160 é essa, galera. Aqui ninguém compra, então não tem mercado pra essa moto. Tanto mercado pra revenda como peças, entendeu? Então faz medo acreditar que a FZ15 também vai cair nesse mesmo problema da DR160. A questão de venda. Não vai ser a moto muito vendida na prática. Tá todo mundo falando que vai comprar, mas eu acho que não vão não, hein? Vamos ver o mercado, rapaziada. Mas na minha opinião, a FZ15 vai ter o mesmo destino da DR160. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa nova moto, se você compraria ou não, até pra gente entender como é que a galera tá pensando em relação a essa moto. Essa foi a minha opinião e eu quero também saber a opinião de vocês, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Se você não conhecia ela, gostou das informações, não esquece de deixar o like pra tá me ajudando. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, galera. Valeu, fui! Fui!